Música 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 Amém. Irmãe luta Não há passos de viver Nham tên, Sônia é a sua vida Em véritable tempo, nós sóis Não há mais um tempo, nós sóis Não há mais tempo, nós sóis Não há mais tempo, nós jáis Somam tên, desde a terra o tempo L Ihresso era um tempo Sem o que eu não sabia Sem ontem que eu devo ser É o que eu não sabia Ser a 확 pontes E a ver à minha vida E a tua própria vida E a tua própria vida E é E a tua a tua vida E a tua vida Obrigado poratar meu amigo, e por Vietnam vantando Cáminas fate afirmando o Jorgeemen, o Senhor chefe da nossa minha vida Senhor dele me entre com você e Thanks Cáminas Cáminas, sem espero com meus amigos seu nome sou eu a mosaбо queczy Amém. 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 e só amanhã, tem duas filhas fechadas 2ª julie 3ª julie 1ª l 꺼� 2ª 1ª alaka 1ª l do Se diz oito há dois anos Se pute pela primeira collection e assim cantar Menemu em fun property tendo hi oportunidade Se puteus brasileiros de aura Se pegueus de voz éappedido Essa pinturaça é a vida O Marte do Angostaria é uma ferramenta Eles portfoliosbellos Eles nos realizam Agradecimentos ao redor do país. Agradecimentos ao redor da vida. Agradecimentos ao redor da saúde. O dinero de todos nos amigos. Agradecimentos ao redor da saúde. Agradecimentos aos relacionamentos há cada um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.